Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma poderosa amarração de magia negra, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Poderosa amarração de magia negra. Numa sexta-feira de lua tenha já preparados os seguintes nove elementos. 1 – Duas velas vermelhas. 2 – Seis velas negras. 3 – Uma taça com vinho tinto e licoroso. 4 – Um pequeno pão. 5 – Uma faca virgem. 6 – Uma corda grande o suficiente para dar sete nós. 7 – Um cálice de incenso em pó. 8 – Um objeto pessoal da pessoa que deseja enfeitiçar, anel, roupa interior. 9 – Se possuir unhas ou cabelos da pessoa amada, tanto melhor. 9 – Um pano vermelho, virgem. 9 – Na sexta-feira de lua cheia, deverá recolher-se num local escuro, apenas iluminado por seis velas negras que são dispostas em seu redor, formando um círculo mágico. 10 – Esta operação deverá ser executada à meia-noite e zero hora. 10 – Como proceder? 11 – Numa das velas vermelhas, escreva o seu nome com uma faca virgem, e na outra o nome da pessoa amada. 11 – Ona as velas com a corda, através de seis nós. 12 – Colocando as velas diante de si, acenda-as com a mão esquerda, e faça a seguinte oração. 12 – Poderosos espíritos que repousais nas trevas, poderosos espíritos ancestrais, invócolos. 13 – Espíritos poderosos, conjuro-vos. 14 – Sofro de amor, e procuro em vós assistência poderosa. 15 – Olhai a minha desgraça, vinde a mim, que vos apela o vôo a todos os principados, potências, tronos e reinos, a quem conjuro com fé e temor. 15 – Com cuidado, acenda o incenso em que deverá arder dentro da taça. 15 – Faça a seguinte oração. 15 – Poderosos espíritos que repousais nas trevas, vinde a mim. 16 – Eis o incenso que é sopro de vida, e incenso é-vos agradável. 17 – Por assim ser, vos oferendo doce incenso, pois que ele é-vos agradável. 18 – Beba a taça de vinho tinto licoroso, e em seguida, faça a seguinte oração. 18 – Esse é o sangue do meu amor. 19 – Por vós, poderosos espíritos, assim o tomo e bebo, e assim serei um com ele ou ela, dizer nome da pessoa, tal como os apóstolos foram com Cristo. 20 – Ele está dentro de mim, e de mim jamais se conseguirá desviar, a mim será atraído com os rios pelo mar, e o mar pelo luar. 21 – Corte um pedaço de pão com a faca virgem, e coma-o. 21 – Em seguida, faça a seguinte oração. 22 – Esse é o corpo do meu amor. 23 – Por vós, poderosos espíritos, assim como o tomo e como e por isso serei um com ele ou ela, e dizer nome da pessoa, tal como os apóstolos foram com Cristo. 23 – Ele está dentro de mim, e de mim jamais se conseguirá desviar, a mim será atraído com os rios pelo mar, e o mar pelo luar. 24 – Coloque o objeto da pessoa amada, ou as unhas ou os cabelos, junto com as velas. 25 – Faça a seguinte oração. 26 – Eis quem devereis amarrar. 27 – Aceitai esta tarefa em nome do meu sacrifício, da minha dor e da minha submissão ao vosso poder. 27 – E de ter com o nome da pessoa e que ele ou ela, não coma, que não durma, que não encontre nem paz, nem sossego, nem rumo, até que volte para mim, e que assim para mim venha rapidamente. 28 – Seja assim feita a minha vontade, e que essa seja a vossa vontade. 29 – Nesta nova aliança me entrego, neste nova aliança deposito toda a minha fé e esperança. 30 – Deixais as velas arder até ao fim. 30 – Envolvei tudo num pano vermelho virgem, que deves resguardar do sol e de forma que ninguém lhe veja ou mexa, até às 24 horas da próxima sexta-feira. 31 – Nessa sexta, depositai tudo num cemitério, ou o mais perto dele possível, pois nesse local a presença de espíritos é forte, o que reforça o pedido que foi celebrado há sete noites atrás. 32 – Quando ali deixades o embrulho vermelho com todos os elementos da vossa aliança com os espíritos, dizei apenas em luz baixa e rapidamente. 33 – Espíritos dos mortos que cercais esta moradia eterna, e de até ele ou ela trazei-o até mim, e que assim se cumpra esta poderosa maldição. 34 – Em sessenta e seis noites far-se-á sentir a maldição com toda a sua força. 35 – O amado ou amada, regressará, ou ficará condenado ao tormento até que regresse. 35 – Atenção! 35 – Usai este feitiço de magia negra, apenas em casos desesperados. 36 – Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Ajude o canal a chegar a 10 mil inscritos. Obrigado!